Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Estamos de volta com o nosso Horizonte Esporte, o programa de todas as noites que fala exclusivamente sobre o futebol de Minas. Participe, mande seu recado, dê sua opinião. Nós vamos entrar agora no clássico de domingo entre Atlético e América, um clássico super importante, mas vamos falar também, vamos voltar a falar de Cruzeiro. Tem muita novidade aí para a gente conversar também sobre o jogo do Cruzeiro. Cruzeiro joga pelo brasileiro também. Então, mande seu recado para cá, no 99643, 42, 99642, 8473, 99642, 8473. Participe conosco. O Atlético fez um treino hoje, o treinador Diago Larga ainda tem dúvidas na sua formação, nós estamos vendo aí mais do treino, e será uma equipe bastante diferente em relação à última, do último jogo, na última formação que ele usou no último jogo. Serão seis possíveis mudanças. Patrick na lateral direita, Maidana volta na zaga, o Emerson na lateral, o Emerson está com a seleção sub-20, então entrará o Patrick. No meio do campo, o Adilson joga no lugar do Zé Welleson, que está contundido, o Cazares volta depois de recuperar da contusão, Ricardo Oliveira Idem, também a mesma situação, está voltando, e o Tomás Andrade é uma opção que o treinador adora. Vamos ver como funciona esse Atlético, Marco Tula. Pois é, Carlos, você falou aí do Tomás Andrade, mas há possibilidade também dele entrar com o Leandrinho. Leandrinho só fez dois jogos pelo Atlético até agora, atuou muito pouco, chegou aí no futebol italiano, mas até agora não mostrou a que veio. Então é um Atlético bem modificado contra o América, é um Atlético mais uma vez que não vai ter, o Thiago Larga não vai conseguir repetir a mesma equipe. A gente vai, a gente tem essa curiosidade aí, como é que o Atlético vai se portar em campo, é um time que com essas mudanças aí perde, eu acho, na minha opinião, perde sem a atuação, sem o Xará no meio-campo, que dá muita velocidade pelo lado esquerdo, é uma opção de passo, uma opção de finalização. Então vai precisar aí muito de uma grande atuação do Luan, vai precisar muito de uma grande atuação do Cazares e também de uma grande atuação do Ricardo Oliveira, que precisa voltar a marcar gols com mais sequência, precisa voltar a balançar as redes aí. E vamos ver aí como é que o Atlético vai encarar esse América também. Ô Ster, o Adilson Batista, técnico do América, ele tem se caracterizado por polvoar o meio de campo ali, colocar muitos jogadores ali, e imagino que ele fará isso novamente para quebrar a velocidade do Atlético mesmo, sem o Xará. Você acha que essa formação do Atlético, essa possível formação, ela pode, de certa forma, ajudar o América? Acho que sim, porque a gente que acompanha o time do Atlético sabe que o Atlético não joga muito bem com times que tendem a ser um pouco mais fechados, o Atlético precisa de espaço para entrar. E lembrando também que o Messias e o Matheus Ferraz jogam muito bem na zaga do América. O Messias é um excelente zagueiro, né? Então podem realmente fechar ali um pouco mais. Agora, o que pode também ser um pouco de problema para o América é o próprio ataque, né? Que não tem sido muito bom, e aí tem a dúvida de Luan ou Rafael Moura, que eu acho que isso também pode ser crucial ali para uma decisão. Agora, falando da posição que ainda está com o questionamento, a interrogação, se vai ser o Tomás Andrade, você falou do Leandrinho, e tem também jogador da base, que a gente tem cobrado bastante, que é o Bruninho, né? Que ainda não teve oportunidade, mas que já tem sido sondado ali pelo Thiago Largue, e pode ser uma... Talvez, eu não acredito que vai ser uma posição possível nesse jogo, mas talvez nos próximos, quem sabe? Olha, eu aposto o meu salário contra o salário do Thiago Largue, que não vem. Mas você falou de zaga, vou conversar com o zagueiro aqui, especialista no assunto, né? É uma preocupação o miolo de zaga do América, que foi mal lá no Paraná. E o Atlético tem muita força ofensiva, principalmente em bolas paradas pelo alto. É, o que que acontece? O América vai tentar quebrar essa velocidade que o Atlético impõe do meio de campo pra frente, quando, vamos dizer assim, ele dispara ali. Essa é a coisa, o Atlético pode aproveitar isso, o América pode aproveitar esse momento. O Atlético precisa, realmente, essa instabilidade que ele tá vivendo de escalar um, dois, ou x, ou quem quer que seja que ele vai escalar, ele precisa definir. Não é possível que com esse período que o Atlético tá jogando, ele não tenha ainda... Ó, machucou fulano, vai jogar ciclano. Ah, não, mas esse aqui não vai jogar porque ele machucou também, vai jogar ciclano. O que ele tá mostrando, uma insegurança pra escalar o time do Atlético. É, mas você sabe que a situação que eu percebo é que o bom jogador é sempre aquele que tá fora do time. Porque quando ele entra, ele não consegue render. Aí o treinador, meu filho, tem que ser Cristo. Participe conosco no 996428473. Tá certo? E você falou aí da situação de zaga. Vamos ouvir o Maidana, o que o Maidana conversou hoje lá no CT. É sempre um jogo muito difícil, eles também vêm de uma derrota, mas a gente tem que se impor. A gente vai estar jogando em casa, a torcida tá apoiando, tá fazendo a parte dela. A gente volta pra dentro do World, que é um lugar que a gente se sente mais à vontade, a gente consegue se impor mais, buscar o resultado. Então, vai ser um jogo difícil pela qualidade, que é o time deles também. Mas não adianta, a gente vai ter que ir pra cima pra buscar esses três pontos. É isso, é um jogo que os dois precisam do resultado. E o torcedor tá participando, né, Esther? Sim, falando nisso, o Maidana não jogou contra a Chapecoense, hein, gente? Ele tava antes com uma cobrança por parte da torcida. Vamos ver como é que vai ser. Agora, o Rodrigo do Barreiro tá falando que não dá mais pra aguentar. Tomás Andrade, Leandrinho. E até reclamando do Cazares também. Tá falando que esses jogadores não têm condições de vestir a camisa do Atlético. Agora, Esther, teve alguns torcedores do Atlético que foram lá na porta do CT hoje, né, protestar, cobrar de alguns jogadores, conversar com alguns jogadores. Então, é um motivo a mais pro time aí voltar a vencer, dar tranquilidade pro torcedor, ter um rendimento aí melhor contra o América. Você pegar, né, nesse ano, no retrospecto, o Atlético não perdeu nenhum jogo pra América. Então, inicialmente, isso é positivo pro Atlético, mas na hora que a bola rolar dentro de campo, o América com a Gilson Batista agora, que costuma aí dificultar pro Atlético historicamente nos clássicos. Então, assim, é um jogo que vai mostrar muita coisa. Quem sair derrotado nesse jogo vai começar com uma situação muito complicada no campeonato, porque é um clássico, é um jogo decisivo pra ambos os times. E eu acho que é um pouco mais, só dando uma pontuação, que é mais importante talvez pro América também, né, porque tá dois pontos ali da zona do rebaixamento, que é o Ceará, o primeiro da zona. Então, pro América... Apesar de ser importante pro América, né, porque uma vitória ele pula, né, umas pra cima, mas se o Atlético também não ganhar esse jogo, o Atlético dificilmente vai encostar. Ele tem dois jogos fora de casa depois. Então, vamos ouvir o nosso telespectador, o que ele pensa a respeito da situação atual. Aqui é o Arnaldo de Belo Horizonte, atleticano. Gostaria de saber, da bancada do Horizonte Esporte, o que o Thiago Laje pode fazer com esses jogadores, que o Atlético tem todos os dias, caem de pau em cima do rapaz. Ele é novo, mas ele é ótimo técnico. Ninguém nasce sabendo. E com esses jogadores aí, esse time já foi longe demais. É, Arnaldo, você não tá de todo errado, não. Também não tá de todo certo, não. Ele realmente, ele é um jovem bom treinador, né, mas ficaremos sempre com aquela dúvida, né. Ele está indo no máximo, né, porque não tem, como o Arnaldo disse, um bom grupo, ou ele está devendo, porque o atleta também não tem um bom grupo, ele deveria tirar um pouco mais dessa equipe. Olha, Carlos, eu acho que o torcedor do Atlético, ele cobra muito do time, muito pelos resultados no ano. O Atlético, nesse ano, não conseguiu, no tomamento, conquistar um título. E aí, tá em busca de uma vaga de libertadores, ficou eliminado na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Então, eu, na minha visão, o trabalho do Thiago Lark não é um trabalho ruim. É um bom trabalho por tudo que aconteceu com o Atlético esse ano. O Atlético poderia estar na condição pior no Campeonato Brasileiro. O Atlético não consegue ter uma sequência de vitórias, né, boa no Campeonato, ok, falta regularidade, falta ganhar principalmente fora de casa. E tem sete derrotas fora de casa o Atlético no Campeonato Brasileiro. São nove no total. Então, falta para o Atlético regularidade. Falta para o Thiago Larko também dar mais entrosamento ao time, que isso vem faltando bastante no Campeonato Brasileiro. Ô, Wanderlei, eu me lembro de uma situação que eu conversei com o técnico Ney Franco. Ele estava no Ipatinga e havia recebido uma proposta para o Flamengo, para ir para o Flamengo. Então, eu liguei para ele e falei, professor, você está quase que decidindo a Copa do Brasil com aquele time lá do Ipatinga, histórico, né? Um trabalho fantástico. E você vai para o Flamengo, que na época estava uma eferfecência, uma confusão lascada. Ele falou, eu vou. É um desafio. Eu vou porque se eu conseguir colocar o Flamengo mais para frente, eu vou ser o herói. Se não der certo, eu vou poder olhar para trás e falar também, olha, com o que eu tenho aqui, foi o que foi possível. É uma situação meio que assim no Atlético? É, é muito complicado, né? Mas, realmente, assim, acho muito difícil a gente ficar julgando e determinando a situação. A minha resposta hoje para o Atlético é o seguinte, é o que tem para hoje. Entendeu? Você já viu essa fala que a gente fala? É o que nós temos para hoje. Então, tem que procurar fazer o melhor. Na minha opinião, ele precisa agregar o grupo, chamar o grupo para responsabilidade e dizer o seguinte, esse é o nosso momento de conquistar alguma coisa esse ano. Porque não tem outra alternativa. O grupo precisa acontecer. E só vai acontecer se eles estiverem juntos. Se não tiver junto, se não tiver o agregado, vamos dizer assim, todo mundo, isso não vai acontecer. Aí sabe quem vai sofrer? A pobre torcida do Atlético. Ou seja, tecnicamente o Atlético já apresentou o que pode. Tecnicamente já chegou ali no seu limite máximo, vamos colocar assim. Fatos Novos seria um jogador de base. E no momento desse, no momento de decisão, caminhando para a reta final da competição, é muito arriscado você colocar garoto de base numa equipe que não tem uma estrutura ainda formada. E pode queimar o menino, né? Exato. Por esse motivo. Esse é o pior de todos. Agora, o problema do Atlético também é que os jogadores têm que dar mais entrega. O salário está em dia e no jogo contra o Chapecoense foi assim um jogo... Mas, Esther, Esther e aí o telespectador. Salário de jogador de futebol tem que estar em dia sempre. É obrigação do clube que assina o contrato com o jogador. Tem que pagar em dia, independentemente se o time está na zona de rebaixamento ou lá em cima. Tem que ter atenção na hora de contratar o atleta. Avaliar bem, ver se está no nível do clube, para depois ele ficar assim, poxa, eu estou pagando muito. É custo-benefício, meu amigo. Contrate bem, para você não se arrepender depois. Concordo, mas é porque existem muitas pessoas que falam, não, está jogando assim, sem empolgação, sem se entregar, porque está com... O salário está com medo. É, tem essa desculpa, que eu também não concordo, deixando bem claro. Mas não tem desculpa nenhuma. Então, assim, tem que ir com a cabeça erguida para conquistar esses pontos, para ficar ali colado no G6. Olha, nós vamos fazer um intervalo. É jogo rápido. Participe conosco, ligue no 99642-8473. Aproveite esse intervalo. Mande aí seu áudio, a sua mensagem, porque nós vamos falar mais de cruzeiro, falar mais do clássico. Daqui a pouquinho, é já, já. Ainda está escuro quando acordo. Um por um, vejo meus amigos chegando e abrindo suas portas. Na hora do almoço, o movimento me anima. Pessoas passando para lá e para cá, sons de risos e conversas, muita alegria, muito tempero. Tem gente que vem de longe só para me conhecer. Outros estão sempre aqui. Por isso, sou sempre igual e sempre diferente. Olha lá aquela linda perdida. Já passou por aqui três vezes. Já falei que para me conhecer, tem que se perder. Agora, cismaram de dizer que estou entre os três melhores mercados do mundo. Onde já se viu do mundo. Gostoso é viver no mercado.